O que é que é que é uma filha da tua? O que é que é uma filha da tua? A tua filha da tua? O que é que é uma filha da tua? A tua maranhada, a tua tatuada, mas não tive nada que desistir a tua? O que é que é que é uma filha da tua? O que é que é uma filha da tua? O que é que é uma filha da tua? O que é que é uma filha da tua? O que é que é uma filha da tua? O que é que é uma filha da tua? O que é uma filha da tua? O que é uma filha da tua? O que é uma filha da tua? A filha da tua filha da tua? Tchau.